Bom dia, meu nome é Joanes Paulo e você está assistindo JP Agro. Fique no vídeo, compartilhe e dê seu like. Oi pessoal, olha eu consegui arrumar um couve-manteiga com uma colega minha e eu vou plantar hoje aqui no terreno. Eu trouxe ela toda, olha, até com o estrumo, com a terra lá, mas eu sei que a gente consegue fazer mudas com os estolõezinhos aqui, com essas partezinhas aqui. Eu vou arrancar também para fazer mudas. Eu vou plantar ela bem aqui, olha, bem aqui no terreno, bem aqui nessa partezinha aqui do canteiro. Vamos lá? Esse tempo, sem chuva, a terra fica... Dura, seca. Espero que com a agoação de todo dia, ela amoleça e a raiz consiga penetrar. Vamos lá. Tchau. 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 Aqui outra Aqui outra Pronto Vou plantar só essas daqui Uma Duas Três Quatro E cinco Vamos ver se vai Pegar né Aqui tem umas vasilhazinhas Já pronta Que são essas daqui Vou plantar aqui Aqui Vou plantar aqui A terra tá dura Aqui Aqui Essa terra aqui tá um pouquinho dura Deixa eu Faxar ela aqui Aqui Agora quando tiver com desenvolvimento Pra passar pra terra Eu mostro pra vocês Ah pessoal Lembrando que vocês devem Colocá-la na sombra Até vocês sentirem que Criou raiz Que já está se desenvolvendo Daí vocês podem Começar a botar no sol Tchau 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 Obrigado.